Música Banda Calcinha Preta é condenada a pagar indenização a compositor. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Renato Terra é autor da canção Meu Grande Amor e deveria ser indenizado pela Banda Calcinha Preta, pela Nordeste Digital e pelo empresário Gilton Andrade Santos de forma solidária por violação de direitos autorais. Este advogado explica que a legislação é taxativa e tem como principal objetivo resguardar o criador da obra intelectual que deve ser recompensado pelo uso das produções. Os direitos do autor se dividem em dois ramos, os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos patrimoniais diz respeito à exclusividade na utilização ou no aferimento de lucros da obra. Então somente o autor, dentro dos seus direitos patrimoniais, poderia usufruir lucro da obra. Mas esse direito ele pode comercializar através de um contrato ou de uma sessão de uso a terceiros. Então ele pode permitir que terceiros explorem a obra dele. Mas existem os direitos morais. E os direitos morais são direitos inalienáveis, ou seja, eles não podem ser comercializados nem cedidos. E dentro do universo de direitos morais, nós temos, por exemplo, a garantia de que o nome do autor seja citado, que a obra seja executada de forma integral, que não sejam realizadas alterações na obra, entre outros direitos previstos. Renato Terra entrou na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais pela produção desautorizada de 300 mil CDs, omissão do nome dele na obra e o não pagamento dos direitos sobre as vendas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou a reparação por dano moral em R$ 35 mil. Em relação aos danos materiais, estabeleceu o percentual de 31% do valor de venda, em relação a 102 mil cópias, pois, sobre 198 mil exemplares, o autor já havia recebido a indenização. No STJ, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Tribunal Fluminense acertou ao negar a indenização sobre o valor integral do CD, já que Renato Terra é titular de apenas uma das dez faixas, mas garantindo os lucros referentes a cinco faixas ao autor. No entanto, o magistrado entendeu que a indenização também deveria incidir sobre 198 mil cópias, já remuneradas, mas com percentual de 22%. Os demais ministros acompanharam o voto do relator.